Oi, boa tarde, tudo bem com você? Começando o nosso meio dia, Catarina, desta segunda-feira. E olha, mais um ataque de abelhas, desta vez em Balneário Camboriú, aconteceu neste final de semana. As câmeras de monitoramento de um posto de gasolina flagraram o momento em que uma mulher estava sendo atacada por um enxame. Logo depois chegou um policial para tentar ajudar, mas aí ele foi atacado também. A gente daqui a pouquinho mostra os detalhes para você. O Governador do Estado entrega 138 novos equipamentos agrícolas para os 65 municípios de Santa Catarina. A partir de hoje, o transporte coletivo de Blumenau, no Vale de Itajaí, começa a circular com tabelas de horários diferenciadas. Hoje tem o quadro Direito de Família. Quer mandar uma pergunta? Está com uma dúvida relacionada a Direito de Família? Não tem problema, pode mandar para a gente. Já sabe o nosso WhatsApp, né? 489-99-9608-7554, 489-9608-7554, o telefone está aí na tela para você. Manda sua perguntinha e daqui a pouquinho o advogado Michael Rolino te responde. Então, bem-vindo. Começou o seu meio-dia, Catarina. Olha, câmeras de monitoramento de um posto de combustível flagraram o momento que uma mulher e um policial são atacados por abelhas. Isso aconteceu no nosso litoral norte de Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú. Nas imagens é possível ver a mulher correndo pela calçada, tentando enxotar os insetos que estão em volta do seu rosto. Um homem tenta sinalizar a presença de abelhas aos motoristas. Muitos param e outros dão meia volta na estrada, tentando fugir. Um policial chega ao local com um boné e tenta afastar os insetos da mulher, porém ele começa a ser atacado também. Eles atravessam a rua, chegam até um posto de gasolina e recebem uma ajuda. Um garoto entrega uma toalha molhada para que eles possam se proteger, só que não adianta. Por alguns momentos, a mulher chega a demonstrar cansaço, parece que até desiste de tirar os insetos. De repente, com um instintor de incêndio, eles tentam se livrar do enxame, só que não funciona. Logo depois, finalmente, conseguem colocar a mulher dentro da loja de conveniência. O policial continua se sacudindo do lado de fora para se livrar dos insetos. Segundos depois, o enxame vai embora. A mulher, de 48 anos, sofreu mais de 150 picadas e o soldado da PM, de 32 anos, foi atacado por mais de 30 vezes na cabeça. O caso aconteceu na última sexta-feira. Neste domingo, os dois se recuperavam bem. A suspeita é que os trabalhadores que estavam roçando um terreno ali próximo do local, teriam batido em uma colmeia em uma árvore na vegetação. O enxame, então, começou a atacar pedestres e motoristas na rua. E o pior é que é uma coisa que não tem, você não sabe, né? Porque eles estavam caminhando na rua e, de repente, veio o chame. Não foi que você bateu, que você estava mexendo em uma colmeia, nem nada assim. É complicado. Ainda bem que o policial chegou ali para tentar ajudar, também foi picado, mas, graças ao policial, ela conseguiu se salvar. Porque as pessoas ficaram com medo, ficaram assustadas, todo mundo começou a fugir. Até porque, nessas horas, a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Mas que bom que, no final, apesar das picadas, o pior não aconteceu. Porque a gente sabe que tem gente que tem alergia, né? Vamos em frente, olha. Cerca de 18 mil residências de Itapuá ficaram sem água por causa de um carro que capotou e caiu dentro de uma vala. Olha só. Um funcionário da concessionária de água encontrou o carro capotado na manhã deste domingo, sem ninguém dentro. O corte de água durou quatro horas e atingiu cerca de 18 mil residências em Itapuá, no litoral norte de Santa Catarina. O fornecimento de água foi retomado ao longo da tarde deste domingo, após ser feita a contenção dos produtos na água. A Polícia Civil informou que não foi acionada para o acidente. Olha, a partir de hoje, o transporte coletivo de Blumenau, no Vale do Itajaí, começa a circular com tabelas de horários diferenciados. As alterações são válidas até janeiro e foram feitas por causa da queda no número de usuários por conta das férias escolares, coletivas e das festividades de Natal e Ano Novo. Até o dia 20 de dezembro, a frota do transporte coletivo terá horários e escalas com 88% da capacidade total. As tabelas com os horários de fim de ano estão disponíveis no site da Blumenaube, que é blumenaube.com.br. Olha, 37 motoristas foram flagrados embriagados. Polícia Rodoviária Federal apreende 283 quilos de maconha. Vamos ao Giro de Notícias. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 283 quilos de maconha em Balneário Camboriú após uma perseguição de 8 quilômetros na BR-101 e 2 quilômetros a pé. Isso porque a polícia mandou o motorista parar e ele fugiu em alta velocidade. No quilômetro 134, colidiu com uma árvore e fugiu a pé para dentro de Balneário Camboriú. Os policiais foram atrás e conseguiram prender o motorista. Dentro do veículo encontraram 283 quilos de maconha. O motorista preso tem 22 anos. A Polícia Rodoviária Federal flagra 347 motoristas embriagados neste final de semana nas rodovias federais catarinenses. Além disso, nas rodovias federais do Estado, outros 219 ocupantes foram flagrados sem cinto de segurança e 98 motoristas foram autuados por realizarem ultrapassagem local proibido. Foram registrados 87 acidentes e um saldo de 118 feridos e 11 mortos. Sete pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas sintéticas em Chapecó, no Oeste Catarinense, e em Erechim, no Rio Grande do Sul. A ação foi realizada pela Polícia Civil entre a noite de sábado, dia 14, e a madrugada de domingo. Todos foram presos juntos. No momento da prisão, eles se preparavam para ir a uma festa noturna. Os suspeitos têm entre 20 e 30 anos. Com eles, foram apreendidos 76 comprimidos de êxtase. A Secretaria da Receita Federal paga nesta segunda-feira as restituições do sétimo e último lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2019 e de lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o Fisco, serão pagos R$ 700 milhões a 320.606 contribuintes. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Muito bem, vou fazer uma pausa rapidinha aqui no seu meio-dia, Catarina. Lembrando que logo depois do intervalo tem um bate-papo com o advogado Maicon Raulino. Pode ir mandando sua perguntinha para ele a partir de já. 48-99-608-7554 é o nosso WhatsApp. Se você tem qualquer dúvida relacionada à direito de família, essa é a hora de tirar a dúvida. Manda para o nosso WhatsApp que daqui a pouquinho ele responde ao vivo para você. Até já.